E aí gente, tudo bem? Mano do céu, eu não tô bem, não tô bem definitivamente. Cara, o que aconteceu nesse episódio? Não teve personagem mediano, não teve nada mano. Esse foi um episódio do começo ao fim incrível, cara, não vou ter como agradecer todos os fóruns. Meu Deus do céu, que episódio foda. Eu já falei no Twitter, quem me seguiu, quem tá me seguindo no Twitter, já viu o que eu achei, boa parte. A Amélia, cara, a Amélia é muito zica mano, o Gularte. Eu quase enfartei no final, não mano, eu fiquei maluco, cara. Milo e Shed, não mano, o Milo, o Milo e o Olivier, moleque, era só 20. 20, 20, 20, 20, 20, no céu, faz um teste, 20, faz outro teste, 20. Moleque, os caras não param, o terceiro andar, principalmente, cara, eu não esperava, eu falei isso né, a gente falou isso aqui na live. Eu não esperava que fosse ter coisa paranormal no primeiro episódio. Eu esperava que fosse ter, tipo, sei lá, talvez algum barulho de alguma coisa. Mas eu não esperava que fosse ser, tipo, o que foi. Mano, a Amélia quase foi de base, era pra ela ter ido de base. Como que ela não foi? Eu achei que ia ser só barulho, não, eu achei que ia ser só, tipo, sei lá mano. Mano, eu achei que ia ser muito mais suave do que foi, mano. Que que foi isso? Deu medo, deu mais medo que desconjuração não, aí acho que depende. Aí eu não sei, não sei se deu mais medo que desconjuração. Depende um pouco do que é medo pra você, né. Imobiliada, imobiliária fachada, mano, é imobiliária fachada, mano. O, qual é o nome dele? Do cara da imobiliária, da imobiliária fachada, é o... Ah, esqueci o nome do cara de chapéu agora, cacete, que quebrou a cavalcante, isso. O cavalcante tem coisa, esse cara tem coisa, velho. Esse cara tem coisa, mano. Eu nunca fiquei com tanto medo na minha vida, mano, eu fiquei, eu caguei. Acha que foi o melhor primeiro episódio? Então, vamos falar sobre isso. Calamidade ainda teve um primeiro episódio, no caso, episódio zero. Melhor. Eu acho o episódio zero de Calamidade melhor que o episódio um, inclusive. Mas esse daqui não ficou muito pra trás, não. Eu acho que definitivamente é o segundo melhor primeiro episódio. Pra vocês, qual foi o melhor episódio? Foi esse ou o zero de Calamidade? De esse? Esse, com certeza. Mano, eu achei bem pau a pau. Eu achei que a coisa ia ser bem mais suave do que foi. E, tipo, até que tava tranquilo no começo. Tipo, não tava tão, assim, entendeu? Não tava tão absurdo no começo, mas... No final, esse episódio engatou, mano. Todos os personagens são bons. Mano, todos os personagens são bons, velho. É impressionante. Mano, vamos lá. Vamos passar por esse episódio. Essa abertura é muito boa, mano. Ah, o Oliver e a Amelie. Nossa. Esses dois aqui, mano. O Oliver e a Amelie. Esse careca não apareceu, né? Esse careca apareceu? A gente viu o careca? A gente não viu o careca, viu? O calvo? Não, ele não apareceu, mano. Certeza. Mano, tem coisa. Esse calvo tem coisa, hein, velho. Ele tá na Turquia fazendo implante. O terceiro andar. Sim, tem um negócio do terceiro andar, mas vamos por partes aqui. Vamos por partes. Esse começo foi muito pico. Não, esse começo foi muito bom. Mano, o Oliver. Eu tô surpreso demais com o Goulart. Ele interpreta muito. Ah, não. A Bea nem se fala, né? A Bea a mão estourou. A Bea a mão estourou a interpretação. Ela nem... Parece que ela faz isso a vida toda. A Bea parece que ela nasceu pra fazer isso, né? Ela entrou tanto no personagem. O Goulart entrou tanto no personagem também. Principalmente na cena depois... Lá no final, depois que deu a merda com a Amelie. No começo eu só ri, mano. Eu ri muito esse episódio, cara. Esse começo foi fantástico. Com a Amelie presa nas cordas. Não, isso aqui foi incrível. Eu vou te cancelar. Mano, esses dois. Sério, que dinâmica perfeita. Que dinâmica perfeita, mano. Eu falo... A gente conversou aqui na live, antes da RPG, sobre, tipo... A dinâmica dos dois, como ela ia funcionar. Como eu falei, né? O Oliver mais quieto e mais tranquilo na dele. E a Amelie mais espalhafatosa e... Falando alto e brigando com ele o tempo todo. A qualidade... Ela perdendo sotaque. Mano, a qualidade tá incrível. Olha os portraites. Os portraites estão muito bem feitos. Eles estão mexendo. Isso vai ser cancelado, é muito foda. Os portraites, eles se mexem, chat. A sombrinha deles se mexe. Eles com o Lampião... Deixa eu ver se eu acho uma cena deles com o Lampião aqui. Não vai tá mais pra frente isso. Eles com o Lampião. É muito incrível. Eles respiram. Ah, o Javali foi muito foda, mano. Peraí, não quero falar do Javali ainda. Eu quero falar dos... Quero ver uma cena que dá pra ver eles com o Lampião. Aqui. Mano, esse Lampião tá muito lindo, velho. Esse Lampião tá muito lindo, mano. Sério mesmo. Isso aqui tá muito bonito, velho. A química dos quatro é perfeita. Não. Pra mim, o grupo inteiro tem uma química boa. Mas esses dois... E esses dois... Claramente fizeram duas duplas, né? E tipo, tá bom. Tá tudo bem, assim, dessa forma. Porque até o... Em Calamidade foi assim. É um pouco assim, né? O Rubens e o Balu, né? O Arthur e o Dante. Eu acho bom, até, que existam esses personagens com mais química entre eles. Mas o grupo inteiro, em si, não deixa de ter química, né? Tipo, a Amelie e o Oliver. Eles têm bastante química com a Bárbara e com o Milo também, né? Não é um bagulho isolado. Ninguém fica sozinho no roleplay. Ninguém fica mesmo, mano. Eles sempre se ajudam bastante nesse sentido. As duplas entre eles, muito bom. Não, muito bom. O Javali versus For. As crianças foram muito boas também. Mas vamos por partes. Deixa eu voltar aqui no começo do episódio. Essa cena foi muito boa deles destravando o bar. Esse pedacinho de ferro. Eu tô encabulado com esse negócio. Eu tô encabulado com esse negócio. Porque o Celbit descreve... Deixa eu ver quando a Amelie pega. Esse pedaço é muito sucio. Ó. Um metal muito antigo. Um metal muito antigo. Isso é importante. Desenhos encravados. Uma ferrugem meio bronze. Cara, isso tem muita cara de Rei Lagvaga. Isso tem muita cara de Rei Lagvaga. Eu acho que isso daqui... Tinha gente falando de Rei Lagvaga. Tinha gente falando de... A coisa de Santo Berço. Eu acho que pode ser. É porque... Essa... Objeto amaldiçoado, talvez... É meio aleatório, né? Foi meio aleatório esse negócio do objeto. Tipo, do nada, assim. Hordo Calamites. É porque aqui a gente tá no Espírito Santo, né? Isso aqui foi revelado que é... Né? Tipo, um pouco... Duzentos e poucos quilômetros do Espírito Santo. Então eu não sei se vai ser um... Tipo, um Rei Lagvaga, assim. Mas tem alguma coisa suspeita ao redor dessa ilha. Porque a gente tá meio longe, né? De Rei Lagvaga. É um negócio daqueles europeus que estiveram na ilha, assim. Pode muito bem ser. Tava jurando que era uma ilha na Europa, assim. Quando falaram que era no Espírito Santo, assim. Quando apareceu o mapa e tal. Fiquei bem... Bem surpreso. A ilha de Típora, né? A ilha de Típora. De Típora. E o negócio do Milos. Do Milo, né? Tem muita coisa interessante no Milo. No personagem do Milo. É... A tatuagem de polvo dele. No braço. É... A tatuagem do pai dele, né? O pai dele, Giga Shed. A tatuagem de... É... O Banjo. Os pesadelos. Milo Shed. Nossa, o Milo é muito Shed, mano. O cara 20, 20, 20, 20, 20, mano. Com prava tirar 20, mano. Até agora pensando no pesadelo dele. Então. O pesadelo do Milo também foi muito estranho. A gente tem que lembrar que ele tem 1% de exposição. Ele e a Bárbara. A gente sabe agora que eles são amigos de infância. Provavelmente eles viram alguma coisa juntos. E aí os dois... Depois que viram isso, se separaram. E aí começou esse rolê de fantasma e tal. Enfim, essas coisas. Na parte da lua cheia, exatamente. O Milo fala, tipo... Ah, não sei o que da lua cheia. Naquele dia era lua cheia. Então, aquela noite de lua cheia. Todo mundo da ilha tem 1%. Não sei. Por quê? É, pode ser na real, né? Pode ser. Ou... Mas eu acho mesmo que... É uma coisa que só os dois viram. É um detalhe específico do Milo e da... Da Bárbara. A Bárbara mora do lado da casa, então. Lobisomem. Então, eu pensei em lobisomem. Mas não sei se o Celso vai meter essa. Não sei se o Celso vai meter lobisomem no RPG. Mas eu acho que pode ser. Lua cheia. Lua cheia é um bagulho místico em várias... Várias culturas e várias... Várias lendas em que envolvem a lua cheia. Nunca do vídeo do cabeludo. Não mesmo. Mas tem... Tem muita coisa estranha. Muita coisa estranha em relação ao Milo. Tem pra ser explorada, hein? É, porque ele não gostava do aniversário dele. O... O... O Milo falou que não gosta do aniversário dele pro... Pro pai dele. Ele fala aqui, inclusive, né? Eu não sou muito lula fã do aniversário, você sabe disso. É. Por quê? Provavelmente teve algum acontecimento paranormal perto da casa da Bárbara. É. Mestre gosta de fazer história pra cara. É. O Matt inventou muita coisa do personagem dele, mano. Eu não acho isso ruim. Se ele fizer bem, não acho isso ruim, não. A gente não sabe quase nada dele. Foi a morte do irmão dele. Tem um negócio do irmão dele também. Nossa, o Matt tem muita coisa. O Milo tem muita coisa. A mãe da Bárbara também. É. Os dois tem dead issues aqui, né? Os dois tem problemas com os pais, pelo jeito. Mas gostei muito. Gostei muito. O Oliver e a Amélia carregaram esse começo de episódio pra mim. Aqui quando as lendas se encontram, né? Da pena da Bárbara. Sim. A Bárbara, coitada, mano. Pai do Oliver já era. É. Isso aí também. Tem um problema o pai desse cara que vai de base daqui a pouco. Esses dois aqui são muito bons, mano. O Oliver se recusando aí pra ajudar com a Amélia e pro farol. E aí ele vai uma hora porque a mãe pede. Muito, muito bom, velho. A dinâmica deles é incrível. Muito. Muito incrível. Morte e medo é o elemento dessa temporada. Eu acho que tá mais pra medo, viu? Julgando pelo primeiro episódio. Vamos ouvir de novo o que o faroleiro falou? Porque pode ter alguma coisa interessante aqui. Ele fala coisa de sino. O sino, o segredo, o segredo, escuta o chamado, escuta o chamado. O segredo tem que ter uma queda. Tá, peraí. O sino, o segredo e escuta o chamado. Peraí, que sino? Tem um sino que toca? Tem uma trilha sonora que tem um sino, não tem? O sino tá no terceiro andar. Tem uma trilha sonora, ela toca... Eu até falo sobre esse sino. Eu falo sobre esse sino no meu vídeo. Que ele toca no... Ele tocou no... Ele tocou... O sino tocou no timer dos segredos revelados. No toco... Vocês lembram desse sino tocando? Isso, no timer dos segredos revelados. O chamado, no bagulho... Eles lembram da Nida e da Gordete. Os quadros sim, ó. Tocou no episódio também. Não prestei atenção se tocou. Eu queria dar um destaque também pra interpretação do Cellbit. Porque... Olha esse malé aqui. Olha esse maluco. O Cellbit manda muito, né? Que absurdo, né? O Cellbit é maluco da cabeça, velho. O cara interpreta muita coisa, né? Mas enfim... Ator demais. Tô impressionado que sempre um quase morre no primeiro episódio. Não, no episódio zero foi o Balu. E agora nesse aí a Amelie quase foi de berço. Então, esse cara, ele é parente do faroleiro. Tem alguma coisa bem sus nesses... Nesses dois aqui. Esse faroleiro viu... A teoria é que ele viu a coisa do quadro, né? Ele é sobrinho. Então, a teoria é que o faroleiro viu o quadro que a Amelie viu. Ou outro quadro, enfim. Que também era amaldiçoado. E ficou maluco. E não deu tempo de salvar ele. Que nem o Oliver... Salvou a Amelie. Os Florence, assim. Que foi bem numa vibe, tipo... Adoro pobres. Gente animada, entendeu? Uma vibe bem assim. Adorei isso aqui, adorei. A imobiliária fachada. Minha teoria é que talvez a Ordem possa ter pego a imobiliária fachada. E talvez ele seja um agente da Ordem pra investigar a mansão. Não acho que ele é um agente da Ordem. Se ele fosse um agente da Ordem, ele teria visto alguma coisa estranha no comportamento da Amelie. E teria começado a... Teria ficado... Teria suspeitado de alguma coisa. Eu acho que tem muito mais chance dele ser um ocultista pelo bagulho da imobiliária fachada. Se fosse um agente, não ia levar um chifre do javali. É, se fosse um agente, não ia... É, é verdade. Porque ele foi atropelado pelo javali, né? Se fosse um agente, esse javali não tinha feito nada nele. O segredo na ilha se passa antes de desconjuração? É! Porque a imobiliária fachada... A imobiliária fachada fechou depois de desconjuração, não foi? Ou eles descobriram... Porque era uma... Literalmente de fachada, né? Pra cobrir os bagulho paranormal. Ainda tem que ver onde essa limporada se passa na linha do tempo. Então, eu não lembro se chegou a fechar a imobiliária ou não. Mas esse cara tá sus, velho. Aqui, pô. Imobiliária fachada. Cavalcante Bueno. Agente imobiliário. Rua das Neves, números 498, São Paulo. A gente nunca ouviu Cavalcante Bueno, a gente nunca viu esse sobrenome, né? Veríssimo, você me confirma que quando o Milo e o Oliver estavam indo comprar as coisas pro preste, o Milo disse que tinha perdido uma amiga. Então, o Milo disse isso mesmo. Ele disse que tinha... Na verdade, ele não disse que tinha perdido uma amiga. Ele disse que tinha uma pessoa importante que ele perdeu. Liga pra lá alguém, na moral. Não sou familiar, então, acho que nunca vimos, não. Ó, ó a cara da Gabi, ó a cara da Gabi. Quer ver? Tá ali pra ir mais pro lado. Ó a cara da Gabi. Imobiliária fachada. Cavalcante. Ó a cara da Gabi. A cara da Gabi é muito boa, mano. Ela instantaneamente percebe a merda. Não tem alguma relação com o pai do Gabriel. A imobiliária fachada é a imobiliária do Álvaro Augusto. Aqui, ó. Alguma coisa da mansão de Abrada. Em volta de 1997 foi reformada e seu preço foi reduzido pela imobiliária fachada. A mesma do edifício Novo Amanhecer, que era o edifício do síndico Sidney, né? Tem alguma coisa sus aqui. Era fachada pra desconjuração. Então, sim. Eu acho que isso aqui... Eles sabem que essa casa tem algo paranormal. E o Cavalcante tá aí pra isso. Esse cara tá de olho, mano. Porque ele viu a Amelie tendo crise. Então ele tá de olho nessa casa há um tempo. E agora que ele viu que a Amelie teve uma crise lá, ele sabe que é paranormal, mano. Ele sabe com certeza. Eu achei muito legal essa luta, velho. Ele é extremamente sus. Mano, eu achei essa luta muito legal, velho. Mas, sei lá... Tipo, coitado do bichinho, né? Mas, pô, ao mesmo tempo... Eu achei interessante que o Cellbit meteu um combate que... Ele queria meter um combate no episódio 1 pra explicar como funcionava. Mas ele não queria... Ele não queria fazer alguma coisa com o bicho mesmo, né? Imagina se ele morre pro Javali e nunca a gente descobre o segredo. Era ele no terceiro andar. É, também acho. É o que mais faz sentido ser, né? Vocês acabaram de encontrar a morte de vocês. O Javali. O Javali, o maior boss da RPG. Javali vs Porta. Os dois maiores boss da história da RPG. Será que tem uma capivara, na verdade? Javali, pet do Kian. Mano, quem é Kian perto do Javali, velho? No próximo época, com certeza, o quadro não vai estar mais no mesmo lugar. Só se o pai mexer, né? Inclusive, o pai acho que vai de berço essa noite. Porque ele vai brincar com o quadro e vai fazer cagada. E esse quadro aqui, hein, mano? Do Constantino. É Constantino o nome dele? O pai, com certeza, vai pro caralho. Não, esse aí é o próximo, mano. Esse pintor, esse quadro aqui, a gente tem que lembrar, né? Sim. Então, esse quadro a gente tem que lembrar. É o único quadro que foi pintado pelo cara. Dos que o pai descobriu, né? Esse é o único que foi realmente pintado pelo cara. E, obviamente, o quadro da mulher. Esqueci o nome dela de novo agora. Nossa, eu sou muito esquecida. A Nor... É Nor... Noralma. Isso mesmo. Noralma. A Noralma. Que é a anagrama de anormal, inclusive. O quadro da Noralma e esse foram os dois únicos que ele pintou. Então, eu acho que tem alguma coisa nesse quadro também. Se olhar sozinho... É porque o pai tava olhando sozinho. Mas, talvez, ele tinha que ler à noite. Ninguém viu o quadro dele sozinho. Não sei. Ele tava bem sozinho, né? O pai, na hora. Porque todo mundo subiu e saiu e voltou, né? Capeta tá no quadro. Se tivesse, ia ser bem pior. Fantasma que você está seguindo te sentindo agora. Imagina se ela respondesse... Alegria. Estou muito feliz de estar nessa situação. Estou contente. Aí, o Selby tinha que narrar, tipo... Felicidade. Tudo ao seu redor é felicidade. Tudo que você pensa é felicidade. Você é a felicidade. Ia ser legal. Mas ela ia ter um vazio. Se ela tivesse metido alegria... Não tinha perdido sanidade. Imagina se ela fosse desespero. Nossa, né? Mais 100 de sanidade. Nunca mais a mina morre de sanidade na vida. Se ela tivesse metido um medo... É o que eu achei que ela ia meter. Muito interessante. Esse quadro vai dar merda nele ainda. Eu acho. Ah, eu adorei que você parou. Quando você parou as mulheres e os homens, né? E os dois aqui foram numa aventura. E as duas ficaram investigando. Eu achei muito legal. A Bárbara, como sempre, né? A Gabi, como sempre, quer dizer... A investigadora do grupo, né? Ela nunca muda. Por enquanto, qual é o personagem favorito de vocês, assim? Dos quatro? Eu acho que... Ah, mano. Gostei muito do Oliver. Gostei muito da Amélie. Do Milo também. Milo, Amélie. Oliver. Super Milo. Mano, todos, né? Nossa, tá muito empatado. Eu acho que eu fico entre Oliver e Amélie. É porque a dinâmica deles é tão legal, mano. A dinâmica dos dois é tão divertida. O match é muito bom. Oh, o match é bom, hein? Hum... O match é bom no que faz, mano. O match é bom no que faz. Diga, Milo. Milo e Amélie empatados. Pra mim, tá Oliver e Amélie empatados. Mano, mas a... A Bia, a mão, interpretou muito no final, quando ela ficou maluca. Eles interpretam muito bem, mano. Muito melhor do que eu achei. Nossa, eles arregaçaram na interpretação. Milo, Shed de um episódio, mano. Em um episódio, o cara já virou um Shed. O sotaque... Eu queria elogiar também o sotaque, mano. Todo mundo aqui, menos o Oliver e o Milo, né? No caso, a Bárbara e a Amélie. Mano, a Gabi e a Bia fazem sotaque muito bem. Nossa, eu fiquei muito impressionada. Elas não saíram do sotaque do personagem. O episódio inteiro. E, tipo, bom, sabe? Cara, eu espero que o Goulart... Eu esperava que o Goulart saísse no tom. Eu não tava esperando isso. Eu achava que poderia acontecer, mas... Todo mundo, menos a metade. Vocês entenderam. Aqui, ó. O lenhador. Vamos ver se parece o Careca. Não, não é ele, não. Não é ele, não. Não parece o Careca. O Careca é barbudo e não tem essa toca aqui. Bárbara e a Amélie, dupla de fofoqueiras investigativas. Verdade. Ó. Jaime, Jorge... Não tem nenhum... Só a Zélia, né? Essa Zélia Castelio aqui. Essa Zélia, parente do Milo... Ela é o quê? Ela construiu a casa, né? Tipo, ela foi a arquiteta da casa pra fazer a casa. Mas, pelo que eu me lembro, teve algum... Não teve um caso. Essa Zélia não teve um caso com o Constantino? Não teve um... Não foi um bagulho assim? Ou eu tô maluco? Porque ela mandou uma mensagem pra esse... Ela mandou uma carta? Sim, não? Foi o que eu entendi também. Então, tem uma carta em algum lugar aqui. Dessa Zélia pra ele. Ai, mano. Fiquei com uma raiva desse moleque, velho. Nossa! Que bom que o Milo deu um soco nele. Eu fiquei com ódio desse cara, velho. Nossa! Que moleque arrombado, mano. Que raiva desse moleque, mano. Que raiva desse Pedrinho, velho. Na moral. Muita raiva desse moleque. Brocha versus Pedrinho. Os dois maiores vilões da RPG. O Pedrinho e o Kian, mano. Pedrinho Niemeira. Niemeira. Olha o nome desse cara. Vontade de bater nesse traste. Nossa! Ainda bem que o Milo deu um socão nele, velho. Eu sou o dono dessa ilha. Ou! Mas sabe quem eu fiquei com mais raiva ainda? Eu fiquei com mais raiva desse cara do que do Pedrinho, mano. Porque o Pedrinho é um babaca, beleza. Mas ele é um moleque. Agora. Esse arrombado aqui. Ele tá por aqui. Esse desgraçado. Mano, que filho da puta esse cara, velho. Nossa! Se eu encontro ele na rua, ele tá muito na merda na minha mão, cara. Nossa! Que cara otário, velho. Esse delegado é muito babaca. Porque o Pedrinho é um otário, é. Mas ele é uma criança. Agora, esse delegado é um cara crescido. O cara é um adulto. E ele vem com esse papo de... Me chamando pra nada de novo. Ai, me chama pra... Doidão, você quer o quê? Olha o lugar onde você é delegado. Você não é delegado de São Paulo, cara. Você não é delegado de São Paulo. Você acha que eles vão te chamar pra um assassinato? Pra um roubo? Não, doidão. Entendeu? E ele ainda mete essa, cara. Que maluco preguiçoso. Babaca. Nossa, fiquei com muita raiva desse cara. Esse cara é um dos maluco mais babaca que já passou em Ordem, velho. Na moral, esse é um dos caras mais babaca que Ordem já viu. Eu fiquei com mais raiva dele, desse cara, do que eu fiquei de raiva do Gal. Em toda a história do RPG. Acredito que tem um plot twist com o pai do Milo. Não. O pai do Milo tem alguma coisa muito estranha. Com certeza o pai dele, Giga Shade, vai dar alguma coisa. Deve ser Broch também, com certeza. Aqui, ó. Isso aqui é interessante. Não temos contato há muito tempo, Noralma. O que houve? Como um dos seus pesquisas? Alguma coisa nova descoberta acerca daquilo? Isso veio de São Paulo, capital, hein? A Noralma pesquisava alguma coisa. Eu não sei o que ela pesquisava, mas aqui, ó. Seu silêncio me preocupa. Espero que nos possamos ver em breve. Tal, tal. Tentei entrar em contato com seu marido Constantino, ó. Boatas que você sofreu um acidente grave. Eu acho que aqui ela já tinha morrido, né? É, ó. 65. Ela já tinha morrido aqui, já. Ela já tava morta. Ela morreu em 64. Então, aqui, quando mandaram esse aqui, ela já tava mortaça há muito tempo. Mas esses... Então, ela tava pesquisando alguma coisa. Era uma coisa importante. Porque veio uma mensagem de São Paulo, capital, pra... Pra ela sobre isso. É, no 139 do livro... É, ela morreu em 14 de 1964. 14 de outubro de 64. E aqui, esse documento é de... 23 do 3 de 65. Então, realmente, faz um tempo já, né? Era uma investigação importante. Ó, aqui, quer ver? Acho que vou me azentar por alguns dias. Estou com náuseas, constipação e inchaço. Preciso descansar. A senhora Noralma foi amor de pessoa e descuidaria das tarefas domésticas. Ao contrário desse casal tão amável foi uma... Isso aqui é quem? É a empregada da casa? Zélia Castel. Senhor Constantino, eu sei que... Você disse que a sua arte não tem valor e que nós merecemos o presente. Mas, ainda assim, é tão generoso a sua parte. Olhar pra esse quadro me preenche. Como esperança indescritível. Espero que seu presente realmente nos abençoe. E que um dia nós tenhamos o nosso tão desejado filho. É, ó. A Zélia tava de coisinha com o Constantino. A Zélia tava de coisinha com o Constantino. Mas aqui já tinha morrido, será? Aqui a mulher já tinha morrido? Não dá pra saber, né? Isso aqui eu achei muito fofo. Foi a Lorena que desenhou isso aqui, inclusive. Ela falou no Twitter. Lembra Layers of Fear, sim. Isso aqui foi interessante também. Do jornal local. Já achou dos players todos muito bons. Não tem um... Não tem um player ruim. Todos incríveis. O pai dos Florenci vai de com os ideias, vai. No terceiro andar não podia ser o Constantino matando o pai dos Florenci? Pois tem a teoria que o quadro do Constantino é feito com sangue do mesmo. Mas aí no terceiro andar não... Se fosse ele assassinando alguém ia fazer mais barulho, né? Ah, tinha isso aqui também. Isso aqui é importante. Isso aqui é importante. Não, não tinha um bagulho de fertilizante aqui? Que é o mesmo bagulho da Paula Verdante pra fazer o Santo Berço? Não tinha um bagulho desse? Levantamento de depósito. Aqui, ó. Cheio de fertilizante. Caixa de madeira. Fertilizante vencido. Vinho. Não usava vinho pra fazer também? Com a chance dessa ilha ser ou virar uma espécie de Santo Berço. Então, isso aqui tá estranho, mano. Isso são os materiais pra fazer o lodo, cara. Pra fazer o lodo de Santo Berço. Eu acho que tinha lodo nos quadros. O Céu te cita lodo nos quadros aqui na Hora da Amélie? Que dá merda na Amélie? Nossa, essa cena. Mano, que cena foi essa, né? Meu Deus, essa cena, velho. Essa cena foi um absurdo. Top cenas. Ô, foi top cenas, velho. Eu quase morri. Nossa, eu quase morri. Quero essa... Essa OST. Eu quero essa OST na minha mesa pra ontem. O sino. É o sino, ó. O sino lá no finalzinho. Lá no finzinho tem o sino. Parecia uma cinemática. Ô, essa cena foi absurda. E as luzes atrás? Nossa, essas luzes atrás me deram um cagaço, velho. Se eu tivesse no estúdio, eu ia estar com um cagaço absurdo, mano. Nossa, eu ia estar muito cagado se fosse eu nesse estúdio. Nossa, eu fiquei com um cagaço nessa parte. Meu Deus. Nossa, quando o Cebu te falou, menos 2 de sanidade. Eu tive flashback, sabe do quê? Eu tive flashback da Beatrice com o viajante. Quando o Cebu te mete, menos 2 de sanidade. Eu lembrei do Cebu te falando assim, mais 5% de exposição paranormal. Aí eu falei, fodeu. Mais 10% de exposição paranormal. Nossa, eu comecei a gelar, mano. Eu fiquei em choque, velho. Eu comecei a coringar, mano. Eu tava anfitriando aqui já. Aqui eu tava anfitriando muito. Era pra ela ter agido como pintor. Então, eu acho que isso foi um puzzle. Eu acho que era pra ela ter interpretado aqui o Constantino, de alguma forma, né. E aí ela não teria ficado maluca, talvez. Quanto disposição a Amélie deve ter? Ah, 5, né. Agora ela tá com 5 já. Ela só acertou o nome, é. Ela só acertou a Noralma, é. Eu tava tinha psicopata. Ela se diverte demais nessas partes de tortura demais. Assim que eles vão derrotar ela, é um monstro de medo. Sim, monstros de medo não podem ser derrotados, né. Eles têm que resolver o puzzle deles. Eu acho que eles não descobriram. Aqui, pra eles... Eles tinham que ter descoberto mais coisas sobre a mulher. Eu acho que eles tinham que ter descoberto mais coisas antes de ter feito isso. Mas o incrível é ela ter saído viva. Não, é porque o Oliver... Mano, o Goulart, velho. 20, 20, 20. O maluco não parava de tirar 20 no dado, mano. Era, ô, Goulart, faz um teste aí, não sei o que. 20, mestre. 20. Ah, mas faz um teste. 20. Também. O Goulart, mano, tirava 20 o tempo todo. O Milo era outro, né. O Milo era outro, que era só 20. Tinha mais nada. A Gabi... Mano, eles deram muita sorte, velho. Os quatro deram muita sorte nos testes, essa sessão. Você acha que vai ter algo sobre a relíquia da morte? Pelo jeito, não, mano. Pelo jeito como as coisas estão ali nessa história, eu acho que não vai ter muita coisa a ver com a morte. Acho que vai ser um bagulho mais medo mesmo. O Goulart jogando para o ímpar e ganhando as duas, né. A Bia estava de azar, era a única que estava mais mal nos dados mesmo. E a vida deles, ó. 9, 14... Ela tem 14 de vida, mano. É a Tan que esperava mais do gol. Não, que isso. Achei que ele foi muito bem. Achei que ele foi muito bem. Tipo, é o estilo do personagem dele, né. Eu acho que, obviamente, ele não interpreta tão bem. Tipo, eu acho que o maior destaque em questão de interpretação é a Biamon. Pra mim, sem dúvida. Mas o Goulart tá mandando bem também, ó. Mano, tem uma hora... Ela atua muito bem, chega uma hora aqui, quer ver? Aqui, quando ela tá ficando maluca e eles tentam... Tentam ajudar ela. Esse app, no geral, foi bom. Pô, tá maluco. Quando eles tentam ajudar ela, mano, ela dá uns gritos, dá uns negócios. A Gabi metendo o Tinder. A mina acabou de ver um capeta, um fantasma na frente dela. E a Gabi... E a Bárbara, lembra do Tinder? Lembra do Tinder? Que tu acha que era o barulho no terceiro andar? Não faço ideia, mano. Não tem como saber. Olha isso, olha isso. Você... Lembra dessa casa, lembra do Tinder? Amelie, lembra do Tinder? Tudo que você gosta, tudo que você ama. O Tinder, volta pra casa. Olha isso. Não, 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 não. Mais um teste. Foi muito foda isso, véi. Eu achei isso muito foda. Ela mandou muito aqui. O Oliver acalmando ela. Eu achei muito bom que foi o Oliver que acalmou ela também. Se não tivesse sido ele, eu acho que ia ficar mais... Acho que ia ficar mais zoado se não fosse ele. Tipo, essa cena ficou muito boa porque foi ele. Quando o Goulart tira um 20 aqui, porque é óbvio que ele tirou um 20, né? Eu acho. Obviamente ele tirou um 20. Ó o Goulart, ó o Goulart. Ó o Goulart. Me ajuda, presente. 20. Quanto você tirou 20, simplesmente? Tirei 20. Eu tirei 20. Tipo, ah, mais um 20, né? O beijinho na testa foi muito bom. Foi. É porque a relação dos dois, a relação do Oliver e da Amélie é mais reservada. Tipo, eles são irmãos, só que eles são, né? Eles... Uma relação mais complicada, digamos assim. É muito difícil pra eles se abrir de verdade, assim, entendeu? Irmãos que se odeiam. Não é que eles se odeiam. É que eles brinham muito e tal, né? Mas a relação deles evoluiu no ECEP, evoluiu. Eu tô muito curioso. Vai ser um bagulho... Vai ser muito um bagulho onde... E Christopher e... E... Christopher e Corrin, não. Christopher e César, né? Que no começo eles se odeiam. E aí eles foram se aproximando. E aí, tipo... Um dos dois morre. É, não quero que... Não quero que isso aconteça, né? Mas... Se um dos dois morre... Aí o outro vai chorar. Ele vai falar, nossa... Aqui o final foi eles descobrindo mais sobre o pintor, né? O calvo vai ser player. É, não apareceu ainda. É, teve esse teste, ó. Não, não foi aqui, não. O Cellbot pede um teste de... De... De quê? De percepção. O Cellbot pede um teste de... De percepção aqui em algum momento. Só que ninguém tira o resultado certo. Então ninguém percebe nada. Tinha alguém observando eles. Então, é isso que eu acho. Eu acho que o Cavalcante tava observando eles. Aquele Cavalcante tava observando eles. E ele percebeu quando ele viu que tinha alguma coisa errada. Que claramente tinha. Ele já tá... Mano, ele já tá de olho, véi. Será que a esposa do cara traiu ele? Por isso o pintor assassinou ela? É o que eu acho. Minha teoria inicial. Se o pau careca vai ser o coveiro, pode ser? Mano, o pai deles vai muito ver esse quadro à noite. Vai... Nossa. Vai muito. O pai deles vai tirar aquele quadro. Vai tirar o lençol. Vai gritar durante a manhã. E vai todo mundo correr pra ajudar aquele véio. Para desicar. Mano, mas é o céu, bicho. Tipo, vai acontecer, entendeu? Vai acontecer. Vai acontecer pra cacete. Qual a chance do faroleiro ser o pintor? Baixa, né? Mas não é impossível, eu acho. Vai de Comis e Bebs. Vai. Vai de Comis e Bebs. Próximo episódio vai ser de praia. É verdade. A mãe falou que eles vão na praia no próximo episódio. Eu achei muito fofo essa parte dos dois. Muito, muito fofo. Eu achei muito fofo. O beijinho, o beijinho. Ai, o beijinho é muito bom, mano. Ai, eu durmo. O beijinho é muito bom. Mais um de sanidade. Tem o terceiro andar. Como é que é o barulho? O que será que é isso? Lembrou um pouquinho o Suki, por algum motivo. Então, é o Suki. Parece um pouco. Tipo, parece alguém caminhando no começo. E aí, arrastando alguma coisa. Alguém subiu lá. Eu diria que o Cavalcante subiu lá, com certeza. Dentre as pessoas, é o mais sujo de ter subido lá. E aí, mano. Aí, Deus sabe o que esse cara fez, velho. Deus sabe o que esse cara fez. É um aspirador paranormal. O pai olhou o quadro, endoidou e matou a mãe. Nossa, foi longe, pô. Imagina, os caras acordam. Tem um monte de corpo na casa. Quantos andares tem a casa? Três. Até onde eu sei. Então, limpando, pode ir lá. Imagina, imagina. Se era só a mãe limpando, tipo, fazendo faxina, assim. Aí, eles vão lá, achando que era uma criatura. E tá a mãe, tipo, varrendo a casa. Arrastando o corpo. É. É uma possibilidade. Mas eu acho que... É. Bom, pode ser. Cavalcante arrastando a perna. Faz sentido pra cacete. Era só ter quebrado o quadro. Então, eu não entendi porque eles não quebraram o quadro, velho. Tipo, eles podiam ter falado, gente. Olha só. Já tava quebrado esse quadro, né? Mas acho que o pai ia descobrir, tipo, que foi recente a quebrada do quadro. Aí, aí é só a ending. Mas se eu sair daqui, não tá a ending aqui. Se eu sair daqui, o Vod vai sair pra mim. É isso, mano. Foi um bom episódio. Qual o melhor primeiro episódio? O Segredo na Ilha é um ganhando muita coisa. Muita coisa. Não tá ganhando pouca coisa, não. Eu ainda acho que a Lamentada Zero é o melhor. Mas eu entendo. O Segredo na Ilha é um tá ganhando. Se quebraram o quadro, a temporada acaba. Imagina. Se quebram o quadro, você é isso. Obrigado. Nota 10. Qual elemento você acha que a criatura é medo, né? Episódio muito pica. E eu tô muito animado agora, velho. Eu tô muito animado pro próximo episódio. É isso, chat. Gente, muito obrigado a todos que participaram. Que estiveram aqui com nós. Cabamos rápido demais. Cabamos porque não pode ser muito grande, né? Porque senão no YouTube vai dar merda. Mas muito obrigado, gente. Até a próxima. Eu espero vocês depois do episódio da semana que vem. Já deu uma hora, então. Já deu uma hora. Não pode passar muito. Foda, mano. Foda. Foda pra caralho. Até amanhã, chat. Muito obrigado a todo mundo que colou. E a gente se vê em twitch.tv barra senhor veríssimo pra mais análises e primeiras impressões de Ordem Paranormal. Dá um tchau pro YouTube. Tchau. Tchau, gente do YouTube. Até o próximo vídeo. Tchau.